Olá amigos do canal Fatos e Cultura Eu sou Cassimiro Júnior e hoje no Dia Internacional da Mulher apresentaremos um vídeo especial retirado de dois trechos de matérias diferentes que estão aqui na descrição sobre mulheres que tiveram uma participação interessante e ajudaram a contribuir durante a Revolução de 1817 ocorrido há 205 anos atrás Para ter uma ideia esta Revolução foi a única no período colonial a vencer os portugueses e fundar uma república que durou apenas 74 dias mas ajudou a pavimentar o caminho da independência do Brasil Destas mulheres que participaram da Revolução destacamos Dona Clara de Castro Irmã do Padre Miguelinho Dona Rita Coelho aqui em Natal e Bárbara da Lencar em Fortaleza na região do Grato Então minhas amigas só tenho a desejar um Feliz Dia Internacional da Mulher um grande abraço de coração do Fatos e Cultura a todas as mulheres do nosso Brasil Então um grande abraço fiquem com Deus e bom vídeo! No dia 6 de março de 1817 estoura em Pernambuco a Revolução de 1817 também conhecida como a Revolução dos Padres um detalhe que esta revolução ela foi encabeçada por membros do Seminário de Olinda e pelas Academias Maçônicas um detalhe que muitos desses padres vários desses padres e também eram mações inclusive o padre Miguelinho que foi iniciada em Lisboa em 1807 dez anos antes com a vitória dos pernambucanos dos brasileiros logo é criado um governo provisório e a presidência do Diretório ficou com o padre João Ribeiro já o padre Miguelinho ele ficou com a Secretaria Geral deste governo um detalhe que o padre Miguelinho foi um dos grandes líderes e cérebro dessa revolução para ter uma ideia Miguelinho redigiu um documento um manifesto importantíssimo que ficou conhecido como Proclamação ao Povo mostrando ao povo os motivos que levaram a revolução e a tomada de poder bem como solicitando e pedindo gentilmente olha só a grandeza do padre Miguelinho que não houvesse uma carnificina em solo pernambucano ou seja ele não queria nem toda a cúpula do governo provisório que houvesse um banho de sangue em solo pernambucano que os brasileiros não tirassem suas diferenças contra os portugueses esta revolução contou com o apoio de várias capitanias nordestinas destaque para Paraíba e Rio Grande do Norte interessante que pouco tempo depois essa revolução acabou caindo durou 74 dias antes de serem presos seus líderes fugiram para Paulista para tentar o último foco de resistência já padre Miguelinho foi seguir um destino diferente ele foi para Olinda onde residia e lá juntamente com sua irmã dona Clara de Castro ele queimou muitas documentações muitos documentos comprometedores que tinham assinaturas e nomes salvando assim centenas centenas quiçá milhares de revolucionários antes de ser preso ele teria dito a sua irmã mana está isofa dos meus cuidados tenho preenchido os meus dias não tardarão em vir buscar-me para a morte nada de choros aqui entregue-me a vontade de Deus e nele te dou um pai que não morre ajuda-me a consumir estes papéis que podem comprometer tantos desgraçados logo Miguelinho tem a casa invadida e juntamente com sua irmã acabam sendo presos um detalhe que durante a devassa dona clara de caixa pegou dois anos de prisão ela juntamente com bárbara de alencar que pegou quatro anos um detalhe que bárbara de alencar ela foi quem liderou a revolução fez um foco de revolução na região do crato no crato no ceará e as duas foram as primeiras presas políticas da história do brasil e sai para a contra revolução que foi prender andré que estava desguarnecido por conta de boa parte dos soldados que tinham ido para o ceará e aí ele é traiçoeiramente preso ferido a covardia por baixo da mesa com um espadinho e tem lá um ferimento que projeta seu intestino para fora suas vísceras para fora e vai ser jogado do primeiro andar que existia do prédio recebe toda sorte de impropérios de morra a liberdade e viva é o rei Dom João e nesse espírito de coisas ele é levado para a prisão mais imunda da portaleza dos reis magos e lá vai falecer pedindo água uma pessoa um soldado vai se compadecer dele Joaquim de Oliveira se não me engano se compadece e traz um pouco de água para ele e há um fato interessantíssimo que quando ele pede um travesseiro isso se esvaira em sangue é bom destacar isso que não foi feito nenhum tipo de curativo nele ele pede um travesseiro e o comandante da fortaleza diz leva uma pedra para esse pedreiro livre ou seja para esse maçom e aí é levada uma pedra para ele repousar a cabeça só que esse mesmo soldado que deu água a ele prepara uma esteira de piripiri arruma direitinho e leva na calada da noite e coloca para ele descansar a cabeça e é sobre essa esteira que ele vem falecer e depois vai ser envolto para ser levado para Natal ser sepultado na matriz na acção da apresentação e André do Buquerque agonizando até seu falecimento houve um funeral macabro dele Augusto até chegar a seu repouso como disse Anderson ele ficou envolto nessa esteira de piripiri e foi o seu ataúde ele veio nos braços de soldado em volta dessa esteira quando passa ali na igreja das virgens na rua das virgens uma senhora chamada Ritinha Coelho com a bravura da mulher fica arrepiado o negócio desse interrompe o cortejo para e cobre sendo levado a ferro arrastado pelo e não aceita aquele ato desumano com o cadáver de André de Albuquerque como disse o printão recebendo todos os insultos tudo e ela interrompe com coragem cala e põe uma coberta nele que é onde ele vai ser enterrado do lado de fora da igreja agora quando teve essa tragédia houve mais uma tragédia familiar na família dos Albuquerque Maranhão sim a senhora mãe dele que tanto aconselhou acho que era Josefa né Dona Josefa de Albuquerque Maranhão que disse meu filho não vá na onda dos padres isso não é pra você venha cuidar do engenho que o engenho foi os Albuquerque Maranhão foram massacrados o engenho foi destruído tomado ela quando sobe sabe da morte dele ela falece não é bem aí aí é como dizer além do coice queda né ainda queda coice e nesse íntere os contra-revolucionários eles já estavam na direção de tomar com o Inhaú e prender toda a família Albuquerque Maranhão e o que acontece aparece a força de uma mulher na família Luzia Antônia de Albuquerque Maranhão irmã de Andrezinho que Câmara Cascudo diz ser o homem da família inclusive ela que teve o marido preso o irmão preso e morto ela então assume a direção da propriedade e ela diz rapidamente vamos sepultar em cova terraza não deu tempo nem cavar a cova da mãe direito enterraram rapidamente sem cerimônia alguma e se retiraram para o engenho Miriri na Paraíba do primo João de Albuquerque Maranhão que também foi preso e aí eles tiveram essa saída estratégica mas mantiveram o engenho e voltando ainda a questão do cortejo de Andrezinho depois que ele sai da ribeira das mãos de Ritinha Coelho que observem bem é uma mulher que vai parar uma escolta real em nome del rei Dom João que carrega um criminoso de lesa majestade era o maior crime que existia nos códigos filipinos manuelino era o crime de lesa majestade e essa mulher teve a hombridade a coragem de parar a escolta e cobri-lo devidamente que ele vinha nu e ele quando então chega diante da matriz nacional da apresentação o jogo os homens são os homens Obrigado.